Sobre reimpressões de mangá, porque a gente vê crescente na internet as pessoas reclamando que é muito difícil encontrar primeiras edições de mangás ou algumas edições específicas. No caso da Panini, por exemplo, tem o caso do Persever 13, que parece que criou quase uma lenda urbana na internet. Tem gente que vende a 200 reais, essas coisas. Vocês têm interesse, vocês têm intenção de reimprimir para que o público possa começar a comprar dele no começo? Por exemplo, a gente estava pensando em reimprimir alguns títulos aí e depois que a gente recebeu a devolução do estoque na antiga distribuidora, a gente descobriu que não precisava, porque estavam lá, guardadinhos, bonitinhos. Tanto é que alguns a gente trouxe para Anime Friends, Pluto 1, Pluto 2, Berserk 19, estavam aí. O 13 a gente ainda está dando uma olhada, fazendo uma nova checagem de estoque para ver o que aconteceu e para ver se de repente não está, como muitos outros aí, escondidos em algum lugar que a gente ainda não achou. Mas, tendo isso em vista que existe uma demanda e que a gente viu que os mercenários livres estão quase cravando a faca e virando nas costas das pessoas, sim, está em escudo. Mas eu não posso garantir que vai ser agora, porque até a gente inteira devolutiva da distribuidora, ainda não acabaram os prêmios com a nossa antiga rival, não dá para se chamar de amiga. A gente está tentando localizar alguns estoques que subiram aí, porque na verdade era dado como perdido, era coisa que a gente não esperava mais encontrar. E de repente, ah, que maravilha, tinha uma caixa aqui inteirinha para você. E agora, temos uma estratégia que a gente já começou com os comics, os super-heróis, de colocar no mercado tudo de volta e que desapareceu. E esses realmente estavam totalmente esgotados. Os mangás, pelo tamanho, a proporção deles dentro de caixas, eles acabam desaparecendo. E é incrível você receber um relatório em que você tinha certeza que não tinha mais nada naquele produto. E de repente, você recebe lá uma caixa novinha com ele, todo embaladinho. Na verdade, todo jeito que são da gráfica e você só recebeu de volta o que você tinha feito e pagado caro lá atrás. E agora você tem a oportunidade de vender de novo. Então, isso aconteceu agora recente. Tivemos alguns que trouxemos para cá. No ano passado, a gente teve um livro da Alias. A gente nem sabia mais que tinha. E a gente levou lá na Comic Con. Aí você fala, pô, agora vai ficar acontecendo um negócio desse? E você tinha recebido um relatório prévio dizendo que não existia mais. Acabou, obrigado, sumiu. Eles perderam. E o prejuízo é seu. Você paga para essa estrutura sempre. Sim, temos estudo. Mas eu não vou garantir nada agora. Até porque a gente precisa desse último relatório que a gente pediu uma inspetoria para fazer uma checagem. Na hora que isso terminar, a gente vai determinar se a gente deve reimprimir ou só colocar a venda que a gente encontrar. Tá bom? É, da parte da Neopop, a gente sempre tenta manter o catálogo todo disponível. Até por conta da mudança de distribuição também. A partir do momento que a gente saiu das bancas, se a gente tem uma série regular lançando, é natural. E o trabalho de marketing dessa série continua sempre. Então, é natural. A gente está lançando Madoka Mágica, volume 57. É natural que novos leitores venham, apareçam e queiram o volume 1. E a gente tenta manter sempre o catálogo atualizado também em busca de novos leitores. Porque é meio complicado. GTO é um caso. GTO é o volume 1, acabou de esgotar. Daí agora ele já vai entrar em repressão porque é uma série de 25 volumes. Se do nada as pessoas já não acharem o volume 1, qual vai ser o sentido de vocês comprarem o próximo volume se você não acha o restante. Então, há sim uma preocupação em manter o catálogo disponível. Mas, claro, com inteligência. A gente não é esgotou, você já vai reprimindo. É cada caso estudado. Porque existe uma demanda. Às vezes um título esgotou, um volume único, nós esperamos ser gerada uma nova demanda para esse produto. A gente veja que realmente há necessidade de repressão para aí sim reprimir o produto e colocar no mercado novamente. O Speed Racer é um caso. Ele ficou praticamente dois ou três anos esgotado. E voltou há pouco tempo em exclusividade na Amazon. E agora, depois de uma parceria que tinha algumas condições comerciais, ele está disponível para todas as lojas especializadas. É. Basicamente é isso. A gente nem sempre tem recursos, inclusive, para reprimir tudo o que a gente gostaria. E é que tivesse tudo disponível o tempo todo para que qualquer um pudesse pegar uma série. A gente não tem tantos problemas como os meus irmãos aqui têm. Quadrinhos são de livraria, são volume únicos, mas eles têm séries de 25 números. É um trabalho para manter isso tudo disponível todo o tempo. Impossível, na verdade. Precisa ser uma demanda. A gente tem 300 Spark, por exemplo, que é um quadrinho que a gente deixou esgotado um ano. Até a gente conseguir uma demanda aí, ter um nível de pedidos aí, para poder financiar essa nova aqui desse quadrinho. Mas a gente... Noiva do Mago. A gente é de Magos Bride. Esgotou muito rápido. A gente apostou errado. Tem essa também. Mandamos fazer uma tiragem aí e vendeu. Esgotou, sei lá, em 15 dias. A gente já não tinha. E mandar, como não sei se vocês sabem, mas aí a gente fez uma tiragem X. Aí eu não vou reimprimir talvez aquela mesma tiragem. Isso tem um custo maior para a editora. Eu quero que esse negócio esteja disponível lá. É uma série que tinha acabado de nascer. Um e dois esgotaram praticamente simultaneamente. Claro que tinha mais. E a gente recebeu três. E mandamos imprimir. Agora, se vocês vão encontrar, vai poder o Mago lá. Mas é um problema. E é isso aí. É uma logística. E aí o que a gente tem que fazer é um plano muito bem estudado aí para manter as educações no mercado. Séries muito longas. Você conseguir fazer essa manutenção é bem complicado mesmo. Acho que na JBC o caso mais agudo talvez seja Hunter vs Hunter. Bastard. Acho que o pessoal já até esqueceu. Nana, que na minha opinião a autora morreu e trotaram ainda. Ex, que o Clamp abandonou de vez. Mas acho que o caso mais agudo é Hunter, que ainda está em produção. O Togashi, quando está afim, resolve fazer alguma coisa. E está gigante já, sério. E o espaçamento entre o lançamento de cada volume é mais difícil ainda. Então, isso despenca a venda, é inevitável. E ao mesmo tempo é difícil você começar a imprimir volumes esporádicos ali no meio. E aí a manutenção fica quase impossível, porque o custo... Tem questão de custo, tem questão contratual, que às vezes no contrato você estoura aquele mínimo garantido, o que estava previsto de venda. Tem uma série de detalhes que acabam impedindo você reimprimir aquele volume específico. E aí a gente começou na JBC a desenvolver a linha de relançamento. Ao invés de reimprimir um determinado volume de uma determinada série, a gente dá um upgrade naquela série. Então, já tem impressão de Sakura Cardcaptors, de Death Note. Agora a gente está lançando Lost Canvas, que era um mangá muito pedido, muito esperado. A gente tem planos de lançar alguns outros grandes sucessos. E o Yu Hakusho já veio também. Kenshin, Samurai X, Ruroni Kenshin também. Então é uma maneira de você revitalizar essas séries, essas franquias, essas propriedades e trazer esse produto de volta para quem não conseguiu porventura ou colecionar na época ou ter sua coleção completa. É uma maneira, acho que, mais razoável e mais... Do ponto de vista de negócio também, mais viável para todo mundo. Isso é verdade, é um adendo também. Cada caso é um caso. Você pega uma editora que tem um catálogo um pouco menor, acaba sendo mais fácil você continuar mantendo o seu catálogo todo ativo. No caso de editoras que têm um trabalho, uma data maior, como o caso da Panena JBC, imagine reimprimir todo o catálogo durante um tempo. É bem custoso e tem esse detalhe. Quando um produto esgota, tem o lado bom e o lado ruim. Claro, você fica feliz porque você vendeu tudo. Mas, ao mesmo tempo, significa que você... Não é que você calculou errado, mas... Poxa, acabou muito rápido. Você podia ter impresso um pouco mais, automaticamente. Quando você imprime mais, o custo unitário é menor, ou seja, o lucro é maior. Então, quando você tem que reimprimir, ou você não vai reimprimir a quantidade que você já fez todo o cálculo e tudo mais, vai fazer uma tiragem menor e vai ficar mais caro para ser reimpeço. Então, você tem que fazer toda uma logística diferente, um estudo. É a calculadora ali o tempo todo. Então, é bem complicado e você tem que ficar todo mês vendo o relatório, vendo o que você está fazendo, o que pode ser alterado. E quando esgota séries regulares, por exemplo, e, querendo ou não, recentes, fica muito mais complicado você ter essa ideia de dar um plus na coleção. GTO, por exemplo, está no volume 6. São 25 volumes. Eu não vou poder dar um plus na coleção agora. Então, realmente, eu tenho que tomar cuidado e manter o catálogo disponível para todo mundo. O que o Júnior falou é exatamente o que eu queria comentar. Não dá para você sair indiscriminadamente reimprimindo tudo o que você quer. Então, você tem o catálogo, coleções que têm números muito extensos, muito longas, ou são várias ao mesmo tempo, várias frentes. Você tem que escolher, e com muito critério. Porque, às vezes, pode ser que a sua expectativa era baixa para aquela série, ela vendeu mais, mas aí você consegue até ter uma resposta rápida, só que você tem que voltar e calcular tudo de novo. E, às vezes, o editorial, que é o nosso caso, se envolve com o comercial e o marketing para convencer que aquilo é uma situação viável. Porque o cara que vê números, ele vai falar, ó, não dá. Você quer fazer, sei lá, mais mil exemplares de tal coisa. Vai custar X. Você tinha feito 5 mil. Por que você já não venceu? Não, porque era tal coisa. A gente esperava vender tanto. Então, você tem que comercer primeiro. O cara do comercial vai dar resultado e que você vai vender. Porque ele está contando que aqueles mil talvez seja um prejuízo. Porque talvez não exista demanda para vender como aquele resto. E você tem que fazer sem exemplares. Sem exemplares é currice, é tido do pé. E você vai, na verdade, sacrificar aquela série provavelmente para sempre. Então, daquele resultado, talvez você cancele aquele título. Porque o comercial vai chegar no teu pé e vai levar essa situação para a editoria. E vai falar, ó, está uma sangria desatada ali no relatório, mas a culpa é dele ali, ó. Falou para a gente que isso aí, se tivesse mais 100, vendia mais mil, só vendeu 100. E agora, o que a gente faz com isso? É um prejuízo lascado, porque tem que pagar licenciante, tem que pagar a gráfica, tem que pagar a distribuição. Então, não dá para sair discriminadamente fazendo. Uma reimpressão à torta e direito. Você pega os relatórios, avalia. Como a gente falou, às vezes pode ter o que a quantidade que você tem guardado no estoque resolve o teu problema. Talvez não. Então, o que é muito importante também é a participação dos leitores nesse processo. Se você costuma receber um relatório muito alto dos fãs nas suas redes sociais, olha, eu não encontrei, eu não acho lugar nenhum. Isso é analisado também. A gente consegue, através das nossas mídias, tentar medir isso. Então, algumas coisas a gente já fez. Já teve relançamento de título, já teve reintrodução quase que simultânea. Mas tem coisa que você acaba perdendo de vista. Porque, às vezes, a série entra em hiato, você não sabe se aquela série, quando ela retornar do hiato, ela vai continuar performando bem. Será que vale a pena reprimir o que está esgotado? Será que vai ter público daquilo? Talvez não. Talvez os fãs já largaram a série até por causa do hiato. Porque, quanto mais ela demora para retornar, mais o desinteresse do público pelo título. Aproveitando, falando nisso, a gente tem dois hiatos voltando esse ano. Que menino do que a gente vai continuar, finalmente, e 3DX. Mas, aí, depois você fala, e agora? A gente lança esses aqui, e tem mais? E tem vários títulos que estão assim. Então, é um problema, é um cálculo logístico monumental. Afeta a vida não só dos editores, mas de outras áreas das empresas. E não dá, como falado pelos nossos amigos. Não dá para sair em tudo o que você quer, ou todos os títulos que você gostaria. Porque, aí, não dá para pesar só o gosto do editor. Tem que analisar todas as fontes da empresa. Porque o dinheiro também não é mesmo. Eu não posso sair gastando aquilo que não é mesmo.